E aí galerinha, beleza? É o seguinte hein chefona, hoje eu vim fazer um vídeozinho que eu fiz lá atrás em novembro e agora eu vou refazer novamente, que é um vídeo galerinha onde eu mostro as melhores pipas, na minha opinião, no caso do mês, entendeu? Eu mostrei de novembro e agora a gente vai mostrar de fevereiro, então galerinha, esse videozinho, a intenção dele é que vocês escolham uma das pipas dessas que eu vou mostrar, escolha a melhor que vocês gostem e eu ensino a fazer ela, certo chefa? Então tá, galerinha eu separei aqui quatro pipas, uma é essa aqui ó, que eu soltei uma única vez, só que eu não cheguei a filmar tá, eu não filmei mas eu soltei, que é um hamburguinho, qual que é um hamburguinho? É um charutinho galerinha, isso aqui é Rio de Janeiro, by Gago Pipas, eu não sei se a medida é dele tá, mas quem me passou essa aqui, esse modelo foi o Gago Pipas, varetinha de cima curvada ó, pra cima e a vareta de baixo reta, um pouquinho de nada curvado pra baixo, a biolinha que vai nela é carbono, então cara eu tô apaixonadaço por essa pipa aqui ó, a pipa de tenteio, ó a pipa da vareta de cima bambu, fibra embaixo e bambu no meio, certo? Ela é de 55, então é um hamburguinho de 55, certo? Galerinha uma outra pipinha que eu vou mostrar pra vocês, essa aqui quem me passou foi o Luciano cara, aqui de Aracruz, certo? Eu gostei da pipa, eu soltei ela, eu gostei pra caramba dela mesmo, então é uma pipinha aí que eu gostaria sim de tá soltando com ela aí sempre que der, eu soltei uma única vez com ela, mas pra mim é uma pipinha de excelente, excelente atitude aí, ela é vareta de fibra 2.0 em cima, então ela é pra tenteio e dá pra puxar também, tá? Ela vai também rabiola de carbono, chefão, como que eu defino quando é rabiola de carbono e quando é rabiola de plástico? O chefão, a minha opinião tá, o chefão usa assim, rabiola de carbono, pipa quadrada, rabiola de plástico, pipa comprida, exemplo GT, compreendeu chefão? Eu uso assim tá, vocês podem usar do jeito que vocês achar melhor, eu uso dessa forma. Galerinha, essa pipa aqui deu o que falar no último vídeo, ela é um gigante, é considerada um gigante porque ela é de 80, aquela pequenininha que eu mostrei verdinha é de 50, tá? Essa é de 80, essa aqui é de 50, certo? Vamos colocar o nome dela de charutim curva, tá? Coloca charutim curva, eu não sei certinho, mas ela é muito semelhante ao charutim. Então galerinha, essa aqui é uma GT de 80, tá? É uma pipa de excelente qualidade, é uma pipa também do modelo do Gago Pipas do Rio de Janeiro, e cara, ela é pra tenteio, mas ela é pra puxar também, ela é uma pipa pra longa distância. Eu costumo dizer que pipa pequena é pra curta distância e pipa grande é pra longa distância. Então essa é uma GT de 80, tá? E ela, claro, não poderia deixar de fora, cara. A minha carrapetinha, essa é o modelo criação minha, tá? Carrapetinha de 50, tá bom? Eu já expliquei como que eu inventei o modelo dela aí e eu acabei criando essa pipinha aqui e me apaixonei pela rapidez dela. Então galerinha, eu vou erguer uma por uma dessas quatro pipas e vocês vão decidir qual vocês mais gostam. Vocês gostando, eu vou colocar aí pra vocês todas as medidas e vão ensinar a fazer, tá? Então escolha a melhor aí, beleza? Vamos que vamos! Nossa primeira é uma GT de 80, tá bom? Então vamos erguer nosso gigante aí, que é a maior que a gente tem ali. E aí vocês vê se gosta dela realmente. Já deu pra ver que ela é uma pipa de atitudes. Certo? Então agora eu vou desbicar ela e vocês vão acompanhar aí como que é a desbicada dela. Vamos testar agora a largação. Vocês viu aí que ela é gigante, mas ela é rápida. Ela é muito rápida, cara. Olha o rasteirinho dela. Olha o rasteirinho dela. Contra o vento. Olha a velocidade. Certo? Certo? Então galerinha, esse foi nosso gigante. Eu particularmente sou apaixonado por essa pipa. Gosto dela demais. A atitude dela me impressiona. Então a GT de 80. Vote nela como a primeira opção, certo? Aí abaixo nos comentários. Então vamos pro tenteio. Essa segunda pipa é um charutinho curva aí. Eu chamo de charutinho curva. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Então essa segunda pipa é um charutinho curva. Essa aqui é by Luciano Aracruz. Viu, Espírito Santo? Vamos dar um jesbico com ela. Ela é rabiolinha de carbono. E vamos dar uns puxãozinhos pra ver se ela é boa. Ligeira, né? Vamos arrumar a rabiola dela rapidão. Então, eu gosto dela pra quê? É um tenteio mais bruto e puxão também. Então ela fica pra dois tipos de coisa, tá? E ela é muito rápida. Olha lá. Qualquer toquinha ela já desce, ó. Tem que tomar cuidado na hora da largada com ela. Porque é diferente da GT de 80 que vira de lado. Ela vira reto pra trás. Então quando você dá a largada, você vai fazer assim, ó. Você larga e já puxa, entendeu? Você nunca larga e deixa ela girar. Porque se ela girar, ela vai embolar. Então você vai dar a largada. Já puxa, entendeu? Você larga. Errou a largada, você já puxa pra ela voltar ao contrário. Então essa é a forma que eu me livro da embolada aí. Porque não tem jeito. Pipa, quando ela é muito piquinha assim, muito quadradinha dessa forma, ela embola mesmo. Certo, galerinha? Vamos dar uns puxãozinhos com ela. Galerinha, não tô puxando legal hoje, cara. Eu tô com muita dor nos braços, tá? Mas ainda vai dar pra puxar ainda pra vocês terem ideia aí. Beleza? Então de ladinho. Pra baixo. Do lado. E ela volta muito rápido, cara. Show, né? Ó o tenteio. Puxando linha, ó. Um tenteio bom, um tenteio bem pesadinho. É um tenteio gostoso pra puxar a linha aí, ó. Ó, tentei com as duas mãos, ó. Ela procura mesmo. Ela é rápida. Ela é uma pipinha rápida. Vamos ver se ela volta legal. Ela se perde um pouquinho na voltada aí, mas... Tá bom. Opa. Voltou. Se perde um pouquinho porque ela é quadradinha, né, cara? Então ela fica mais próxima do chão. Geralmente as pipinhas mais compridinhas, ela volta mais fácil. Porque ela tem o bico maior. Ó. Então é uma pipa pra relo mesmo, galerinha. É uma pipa pra duelo mesmo. É uma pipa aí que você pode colocar a curta e média distância que ela vai obedecer legal. Então ela é uma pipinha aí que eu colocaria assim num combate aí verdadeiro. Um combate aí valendo a premiação, sem dúvida. Tá? A grandona eu já não colocaria porque ela é muito mais lenta. Vamos descer de novo. Ó. Excelente, né? Excelente. Então vamos abaixar ela e vamos erguer a nossa terceira colocada. Se você gostou dessa, vote aí no número 2. Na opinião número 2 aí nos comentários, ok? Chefona, nossa penúltima, tá? Não tá em ordem, galerinha. Por isso que eu tô falando, eu tô colocando o número pra vocês verem qual é qual, tá? Então a primeira foi a gigante de 80, a segunda foi essa verdinha aí, que é uma charutinha em curva. E a terceira é essa, depois aí vem a outra charutinha do Rio de Janeiro, certo? Então a nossa terceira é a minha carrapetinha. Tô apaixonado por ela, é uma pipa muito veloz. Colocaria sem dúvida num duelo verdadeiro aí. Duelo verdadeiro que eu falo é um combate pra valer, entendeu? Não é só pra brincadeira, é valendo, troféu e tal, tal. É a competição, certo? Então eu colocaria ela sem dúvida. Ela é muito rápida, rabelinha de plástico nela, certo? Então vamos erguer a bichinha aí. Galerinha, essa é a nossa terceira pipinha. Vamos à apresentação dela. Carrapetinha, tô apaixonado, certo? Então vamos aí testar o desbique e o puxão dela. Vamos no tenteio. Ela é muito rápida, muito. Ela é pra fio 10, eu tô soltando com fio 4, ela é um pouco mais rápida ainda. Vamos ver a largada dela. Olha a velocidade com que ela desce. Vamos erguer de novo. Opa, voltou. Você viu que ela já volta bem um pouquinho mais rápido, né? Porque ela é bem bicudinha. Vamos descer de novo, a largada. Certo? Recuperou. Você achou que ia cair, né, chefe? Diferente da rabiola de carbono, a de plástico ela desliza. Então por isso que ela volta mais fácil. A de carbono já não desliza tanto, tá? Então ela demora um pouco mais voltar. Ela é abusada, chafone. Ela é abusada. Ela não tem tamanho, mas ela tá no meio do gigante. Porque ela é abusada. Olha lá, contra o vento, o rasteirinho dela. Ó. Já tá contra o vento ali, ó. Ó. Consegue pegar, chafone? Galerinha, o que que eu gosto nessa pipa? O socão com ela. O cara tá lá, tá jogando por cima de cês, tá desbicando. Olha que vai bater na linha, ó. Olha lá a puxada que ela dá, ó. Vai bater na linha, ó. Entendeu? Você tá puxando, papai, papai. Bater na linha, puf, socão. Ela dá aquela puxadinha pra cima, aquela entrada pra cima, ó. Ó lá. Olha isso. E olha a altura que ela vai. Ela vai muito alta. Olha lá, tá em cima de nós aqui, ó. Tem a pipa do meu filho ali. Então eu vou desbicar até no chão com ela, pra gente testar ela aí se ela obedece. Viu? Só, chefe? Vamos ver se rela rabiola no chão. Opa. Isso que eu gosto nessas pipinhas bicudas. Elas voltam, cara. Olha lá. Obedece, cara. Falei? Desbicar até no chão pra obedecer e ela obedece mesmo. Não tem conversa. Agora próximo do chão. Ó. Gostou, chefa? Eu sou apaixonado por ela. Caralho, de novo. Ó. Ficou 30 centímetros do chão. Então, vote na opção 3 se essa é a pipa que vocês mais gostou, que eu vou ensinar as medidas dela, certo? Vamos pra nossa quarta pipa e última, que é a charutim do Rio de Janeiro, medidas do Gago Pipas, beleza? Nossa quarta e última pipa, charutim de 55, tá? Quem me passou as medidas foi o Gago Pipas do Rio de Janeiro. Nossa última pipinha. Galera, a rabiolinha eu coloquei um pouquinho maior, tá bom? Porque ela tá murchando um pouco, então pra puxar vai dar legal. Mas a rabiola dela é geralmente 7 voltas de carbono, tá? Então vou erguer ela agora. Vocês vão perceber que ela vai murchar um pouco, tá? Mas é porque o vento aumentou muito, o vento tá muito forte, então ela tá murchando mais por causa do vento. Mas ela é uma pipa mais de tenteio, tá? Ela é uma pipa durinha, até porque ela é bambu em cima. Então ela vai murchar mais por causa do vento mesmo. Mas vamos lá, vamos testar ela e vamos ver o que vai dar. Vamos punkt up. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Eu diria que ela é mais um charutinho pra puxar, galerinha. Porque a vareta de baixo é 1.8 Pequenininha e mesmo assim ela ainda Continua murchando E o vento está forte, reconheço Mas não era para ela murchar tanto Dessa forma E a vareta de cima é bambu, então ela está murchando muito Por ser bambu, tá bom? Então galerinha É uma pipa mais para puxão O tenteio dela Ela é um pouco mais lenta Olha lá para vocês verem Ela não puxa tanta linha no tenteio Mas é boa Dá para puxar, dá para tentear também Mas ela murchou É uma pipa que ela está murchando Então é um hamburguinho aí Para aqueles caras que gostam de relo No puxão e no tenteio junto Ela também obedece Eu diria que ela é mais para puxar Com um fio 4 aí Porque ela pega uma pressão da hora Então um fio 4 para puxar liso aí Daria excelente com ela E um pouco menos de vento para puxar com a linha 10 Também daria excelente Certo? Então vou abaixar ela aqui Então galerinha Foi isso, tá? A ordem então funcionou assim A gente ergueu essa vermelha primeiro GT de 80 A gente ergueu essa segunda Charutinha em curva de 50 Ela foi a segunda a ser erguida A gente ergueu a carrapetinha Tá? De 50 Foi a terceira E por último A que mais murchou um pouquinho aí A charutinha aí do Gago Pipas Tá? Não sei se a medida é dele Boa também Para quem gosta de puxar um boa Boa, boa, uma pipa boa Tem uma murchada legal aí Gostei, gostei mesmo, tá? Escolha a que você mais gostou Se é a número 1 Se é a número 2 Se é a número 3 Ou se é essa quarta final Na minha opinião E na opinião da Chefone O doutor fica com cola, doutor? Também? Velocidade, ó O doutor está no auxílio hoje aqui comigo Na nossa opinião A gente gostou mais dessa, tá? Ah, Chefone Foi porque você criou Negativo Porque as pipas do Gago Para mim é muito melhor Do que minhas pipas Então Eu ficaria com essa Em primeiro lugar Pela rapidez E o peso gostoso Que ela dá na linha, tá? E por ela bater e voltar Ficaria com a GT De 80 Em segundo lugar Com a do Luciano Daqui de Aracruz Verdinha Em terceiro lugar Para puxar E com a do Gago Aí também Em quarto lugar Que seria essa última Que a gente apresentou Vocês escolhem Essa é a nossa opinião A minha, da Chefone A do doutor É a nossa opinião, tá bom? Mas escolhe a que vocês quiserem A que vocês escolherem Eu vou então ensinar No próximo vídeo Certo, Chef? Escolha a que você mais gostou aí Vote no comentário abaixo E eu aguardo vocês Para o próximo vídeo Galerinha Antes de você ir para o vídeo, cara Presta sua atenção Numa frase que eu vou dizer, cara Existe muita gente Que prega o bem na pipa Que quer a melhora Da pipa Que faz a diferença E surgiu um canalzinho aí agora, cara Canalzinho porque ele está crescendo Mas ele vai ser um grande canal Vai ser um canalzão Que é o WP Info Pipas aí O link está na descrição Então se inscreve no canal dele lá, cara Ele não me conhece Ele nunca me viu Eu não sei quem é ele Mas vocês sabem que sempre Eu estou ajudando canais pequenos aí Que estão se desenvolvendo Então, pelo que eu vi um pouco No canal do cara O cara é uma pessoa do bem É um cara que está pregando o bem na pipa aí Então vale a pena ir lá E conhecer um pouco mais de pipa Sobre o canal dele aí Conhecer um pouco mais sobre ele Então o canal que eu indico hoje É o WP Acho que é Info Pipas, né Chefona? WP Info Pipas Bom, o nome é esse Eu não sei certinho Eu não vasculhei perfeitamente Mas o nome é esse que está na descrição E o link está na descrição Então corre lá agora Se inscreve no canal do cara E deixa no último vídeo dele Chefão me mandou aqui Para a gente fazer uma surpresa Para o cara lá Então, galerinha Aquele abraço para todos vocês Fiquem na paz E lembre-se É a diamante Sempre, moleque Valeu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem